Música O asilo das irmãs combunianas em Lazaria, em Jerusalém. A cada dia, 50 crianças atravessam o muro de separação para chegar até a escola. Uma carta aberta das irmãs carmelitas de Raifa a todos os sacerdotes do mundo. Peregrinos Adoradores na Terra Santa Música 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 Da cidade de Raifa, do bíblico Monte Carmelo, uma carta aberta a todos os sacerdotes do mundo. É a iniciativa espontânea das filhas de Santa Teresa de Jesus, que presentes na Terra Santa, em quatro mosteiros carmelitas, em Jerusalém, Belém, Nazaré e Raifa, quiseram exprimir a própria intercessão pela santidade dos presbíteros. Uma missão confiada há quatro séculos por Santa Teresa. A Madre Superiora do Monte Carmelo fala desta proposta. Oração pela igreja, em particular pelos sacerdotes, segundo os escritos de Santa Teresa de Jesus, nossa mãe, faz parte da nossa vocação de carmelitas. Santa Teresinha veio ao Carmelo para rezar pelos sacerdotes. E para nós foi uma grande alegria quando o Santo Padre Bento XVI dedicou este ano sacerdotal. E assim, uma irmã que não está aqui presente, teve a ideia de fazer uma carta aberta aos sacerdotes e a escreveu. Apresentamos também aos outros carmelos e pouco a pouco fizemos as várias traduções. É uma carta aberta das carmelitas da Terra Santa e, por que não, do mundo inteiro aos sacerdotes. É muito difícil sotolinear qualquer ponto particular desta carta, porque, particularmente, eu a vejo como muito bela e intensa. Por exemplo, leia uma parte. Caríssimos sacerdotes, vocês acompanham a vida do homem do momento do seu nascimento até o momento em que se adormentam nos braços afetuosos do pai. Vocês estão presentes a cada dia consagrando o pão e explicando as escrituras. Vocês são os ministros da misericórdia para mostrar o espaço aberto onde Deus escreve a nossa história. Vocês são como sentinelas que nos fazem esperar a aurora quando ainda é noite. Vocês são aqueles que nos fazem reconhecer o poço de água fresca em meio ao deserto. Estão presentes quando fazemos a nossa consagração diante da comunidade eclesiástica para apresentar ao Deus Uno e Trino a oferta da nossa vida. Caríssimos sacerdotes, não temos palavras para expressar a nossa gratidão. Neste ano sacerdotal, procuro rezar mais pelos sacerdotes, que é a nossa vocação. Temos uma tradição, não somente de oração por eles, mas também da fraternidade espiritual que viveu Santa Tereza, com os sacerdotes da sua época e depois Santa Teresinha. E estas são as palavras de Tereza, todas ocupadas em oração por aqueles que são os defensores da igreja, que na linguagem da santa são os sacerdotes. Eles passam boa parte da jornada como peregrinos, adorando Jesus eucarístico nos lugares santos. A Basílica Romana de Santa Anastácia, no Palatino em Roma, onde se vive a particular experiência de adoração eucarística perpétua de 2004, foi sempre fiel ao empenho de organizar este tipo de peregrinação orante. E assim também, este ano, este especial grupo de peregrinos adoradores chegou na Terra Santa. Fizeram adoração eucarística não somente nos santuários históricos, mas também junto às pedras vivas, como são definidos os cristãos locais, nas respectivas paróquias como Aco, Raifa e Nazaré. Nós os encontramos em Belém, na Gruta do Leite, e em Jerusalém, no dia do silêncio de Yom Kippur, quando os acompanhamos em direção ao Santuário de São Pedro, no Galicanto, uma das últimas etapas da peregrinação orante. Hoje estamos aqui em São Pedro, em Galicanto. Acabamos de ler o texto do Evangelho de São Lucas. Pedro, que renega três vezes, cai na própria fraqueza, e o Senhor, que lhe havia pedido para vigiar e para rezar. E esta atitude de oração é a característica da Basílica de Santa Anastácia, em Roma, e também da nossa peregrinação, uma peregrinação orante. Nada a ver com a pressa e correria de um lugar a outro, para ver tudo em poucos dias. No tempo de onze jornadas, estes vinte e cinco peregrinos visitaram os locais, mas, sobretudo, rezaram. E mesmo que não falte a curiosidade histórica e arqueológica, entendemos que, para eles, o lugar santo conta mais como lugar e momento privilegiado de silêncio e de adoração. Diante de Jesus eucarístico, nos sentimos impelidos a estar em silêncio e rezar, cada um por si, mas, sobretudo, por este país. Os peregrinos trazem a paz, movem a máquina turística, em que 90% dos cristãos estão empenhados. Mas, para nós, este é um aspecto também secundário. Nós cremos muito na presença operativa do peregrino, que traz serenidade, paz, e depois, o nosso atejamento de peregrino orante, no passar, rezar, nos lugares por onde Jesus passou. Nós acreditamos na força da oração, tanto para começar na mudança do nosso coração e da nossa vida, e depois, na vida do lugar onde vivemos. No desejo dos organizadores, a esperança de poder difundir sempre mais a trilogia de peregrinação orante. Estamos muito contentes com esta iniciativa, porque não é possível imaginar os frutos que a adoração a Jesus, presente na Eucaristia, exercitada na terra, onde viveu corporalmente e visível durante a sua passagem terrena, possa produzir. Confiamos toda esta riqueza ao amor materno da Virgem Maria, a primeira contemplativa eucarística da história. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL